Rapidinho, hein? 72 milhões de reais. O que você faria com esse mega prêmio? Com esse prêmio da Mega Sena que está acumulado. Dos maiores sonhos de quase todo mundo é comprar a casa própria. Sabe quantos imóveis daria para comprar com 72 milhões de reais? Veja na reportagem da Carolina Yannelli. Hoje é dia de fila nas lotéricas. E o motivo é a bolada acumulada na Mega Sena. 72 milhões de reais. E aí, o que você faria com todo esse dinheiro? Poupava uma casa, carro e ajudava as outras pessoas. Compraria uma casa, ajudaria meus filhos. Viajar, passear muito, casar de novo. Casava de novo? Casava de novo. Com a própria mulher, né? 72 milhões de reais é muito dinheiro. É até difícil visualizar o que esse valor significa e pode proporcionar. Nós trouxemos um professor universitário, matemático, que vai nos ajudar a imaginar como seria essa vida de milionário. Você fez alguns cálculos para a gente, né, Marco? Claro, claro. Por exemplo, né? Imagina alguém que ganhou esses 72 milhões e resolvesse comprar imóveis. Acabei de fazer algumas contas de 400 mil reais cada um. Então, ele poderia comprar 180 imóveis, né? Mas se ele resolvesse e falasse, não, eu não vou mexer no dinheiro, vou deixar na poupança. A poupança dá, em média, talvez 0,5% ao mês, é o que a gente espera aí, né? Daria 360 mil reais ao mês para ele. Ou seja, seria uma vida tranquila para o resto da vida, sem mexer no dinheiro, inclusive. Super tranquila, né? E se ele é um cara que adora carros, por exemplo? É, ele poderia comprar, por exemplo, carros de 80 mil reais, 900 carros. Tá bom, né? Tá, eu acho que tá, sim. O que ele vai fazer com 900 carros, né? E, Marcos, me ajuda a fazer um outro cálculo agora. Vamos pensar numa pessoa que recebe mil reais por mês, mais ou menos um salário mínimo. Quanto tempo essa pessoa tem que trabalhar para conseguir 72 milhões de reais? Mil reais por mês daria 12 mil por ano, né? Que ele recebe, em média, isso. Ou seja, ele teria que viver aproximadamente 600 anos. Mas vamos falar a verdade. A probabilidade de ser o único ganhador desse prêmio é bem pequena. Nós temos na Mega Sena, por exemplo, mais de 50 milhões de resultados possíveis. Ou seja, exatamente 50 milhões e 63 mil e 160 resultados diferentes, né? Bom, mas se você foi o sortudo premiado, vai ter que pensar em como investir esse dinheiro todo. Tarefa difícil, né? A dica desse educador financeiro é diversificar. Quando você ganha um montante de dinheiro, pouco ou muito, né? No caso, muito dinheiro, né? Uma aplicação de um dinheiro desse de uma Mega Sena, né? Você tem que diversificar o seu montante, né? Normalmente, com pouco dinheiro, a gente fala 80% a 20%, ou seja, 80% conservador, 20% pouco arriscado. Num montante desse, a regra seria 60% a 40%, 60% conservador e 40% um pouco mais arriscado o investimento. Imagina que bom seria deixar toda a preocupação com dívidas lá no passado. Para conseguir isso, seja com pouco ou muito dinheiro, o melhor é se planejar. Saber aonde aplicar, quanto gastar, aonde gastar. Mesmo com muito dinheiro, tem pessoas que vão pensar, eu posso gastar sem planejar que vai ter dinheiro sempre. Não. Tem muitos casos de pessoas que ganharam muito dinheiro e em 4, 5 anos perderam tudo. Então, é importante ter um bom planejamento de investimentos e ter um gestor de aplicações para auxiliar nessa aplicação, porque ele nunca foi acostumado a esse mercado de investimento. E ele pode errar em muito dinheiro.